Mal posso esperar pra conhecer a escola dos normes. Será que é igual a nossa, cheia de zumbis atrapalhando o corredor? O sinal do recreio deve ser bem assustador. Aposto que deve ter um monte de gatinhos. Não gosto de gatos. Quando eu falei gatinhos, eu quis dizer... É ela, rápido! Essa roda é de arrepiar! Mochilas e mochiletes Monster High. Só podia ser da Sestine, pro que der e vier.